O que é que ele está escondendo aí? Deixa na bunda Ô chupa, chupa! Ô chupa, chupa! Ô na bunda, você vai deixar? Eu estou com uma cachorra lá, eu estou querendo atravessar o rio Se você fosse atravessar o rio, você levava na bunda ou deixava na bunda? Você não sabe nadar não? O que é que ele vai atravessar o rio? Eu estou com uma bola pra ver o rio O que é que ele vai atravessar o rio? Eu sou de São Adanão através do de um pau de fome O que é que ele gosta? Mas é que ele está com uma bordo de fome Se ele está com uma bordo de fome Obrigado.